O que você está aprontando, rapaz? Está mordendo? Não acredito. Esse pé, né? Ele está tentando tirar com o dente, foi. A cara. Ai, meu Deus, deixa a cara, mamãe. Fala, é minha mão que eu mais uso, poxa vida. Poxa vida. Ai, meu amajinho. Gordou. Cadê o gordinho? Eu não tinha isso. Cadê o gordinho? Esse queixo está de bolinha. Cadê o gordinho, mamãe? Para de morder isso, seu garotão. Deixa eu ver o que você está apontando aí. Ah. Cadê esse neném? Cadê esse neném? Está puxando, meu Deus. Está puxando? Ele está puxando a gase por dentro. Que engraçado. Ah, menino. Oi, seu menino. Eu falo. Cadê o gordinho. Vou texar. Perda.